Hello, hello, mudei o nome da live pra hello, que tava oiê há mais de anos, falei não gente, isso tem que mudar, isso tem que mudar, a gente precisa revolucionar isso, tem que botar uma camisona que eu esqueço que não pode ficar sem camisa aqui, treinando tanto velho, pode não poder, o que é esse cara? Bora minha senhora, treina, a hora que a senhora for na disco eu vou lá, se não ligar, dá pra botar ela aqui, oi, dá pra deixar naquele cantinho, ali que tirou a casa do gato, sabe, do Vanilla, fala gato pra não sofrer, é verdade, vai mudar tudo, é tudo provisório, ali ó, ele dá pra botar, Ah, sim, se dá pra mim, né? I jump off this bridge, if you with me, you just let me down, let me down. Vamos concorrer em cima, vamos concorrer em cima. Tchau, tchau. 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 Tchau. Quero ver se vocês sabem quantos meses que a gente tá fazendo hoje. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. É um bicho estranho, velho. É um bicho estranho. 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 Voltei, agora vai. Hoje é bícipes e costas. Hoje é bícipes e costas. Hoje é bícipes. Hoje é bícipes e costas. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô treinando, mas eu fiquei com vontade de comer um pedaço. Vou comer. Vou comer por vocês esse pedaço, família. O que que é, minha sogra? Tá bom, tá? Tá bom, tá? Aconteceu alguma coisa aqui. Eu derrubei. Derrubei, velho. O celular? Olha o que eu fiz, ó. Viu, vocês comeram. Caralho, velho, que burro. Gente, não dá pra comer só um pedaço desse filho da puta. Desculpa. Chega. Chega. Que pano fedido, gente. Que pano fedido, gente. Live. Quem ele pra boca com pano de prato? Só ele pra comer. Só ele mesmo. Só ele mesmo. Lai Pronto, agora pra compensar O bolinho que eu comi Vou lá treinar Olha esse cara Vou tomar um cafezinho Sem açúcar Eu vi vocês falando aqui Que a briga devia ter áudio Pra vocês mandarem áudio, pra eu ouvir o áudio de vocês Mano, junto com essa ideia Que vocês mandaram e que vocês mandam direto Eu tenho tido várias, várias Eu quero lançar um aplicativo Com todas essas opções Onde a pessoa faça conta E ela possa fazer live, interagir Não só chamar na live, mas ouvir áudio Sabe, tipo, troca de presente Tá ligado, tipo, dinheiro mesmo Que não seja beans, que não seja isso e aquilo Tá ligado, mano, bota no Pix E tira no Pix, tipo a BR4Bet Tá ligado Mano O que a gente não ia causar Noelia Lages Muay Thai ia ser muito legal Porque eu sou pequenininho Ia ser só bicuda mesmo Mas eu quero fazer boxe Quero começar a fazer boxe Porque eu já fiz kickboxe Quando eu era criança Então eu tenho base já E fiz judô também Mas não gosto de judô muito não Sou muito chegado não Esporte de muito contato Jiu-jitsu Eu sou pequenininho, velho Tá ligado? Eu sou ágil Preciso fazer um Muay Thai Um Karate Um Boxe Tá ligado? Vou começar a fazer boxe Desafiar uns por aí Café sem açúcar É pra fortes Nossa senhora Lá ele O patroa mandou fiscalizar a obra aí Ó Manda mensagem aí pro Bruninho Pede pra confirmar com ele 7 horas puxa Hoje? Hoje? É Ah É 6 6 e meia mais ou menos 6 e 20 Demorou? Só confirmando Tem Já tá confirmando Só falta um Lá ele Lá ele Ó a Desivinho família Que chegou aqui pra mim Junto com as camisetas Junto com os bonés Da Toxic Scalls Mano Uma coleção foda de NFT Tá aí, viu? Tá aí Cês não tem noção Ontem Eu tava Eu fiz a ponte Pra Toxic Scalls E a Lacoste Ontem a gente fez uma ligação Eu, o responsável pela Coleção de NFT da Lacoste E o responsável pela Toxic Scalls Vai sair muita coisa foda aí Nos próximos dias Tem muita coisa pra acontecer Você aí, ó Hoje tá 160, 170 dólares Uma school Dá mais barata Uma caveira Mano, quem comprasse Ia tirar muita onda Tá aí, ó Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau vídeo domingo no canal, nem dei esse vídeo tá engraçado no 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 tá pedindo a validade do calor no 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 Obrigado. Ele vai fazer uma entrega, ele já deve estar chegando, ele já vai levar pra você, tá bom? Você precisa de troco, maquininha, pode ser Pix também, tá? Veja a diferença? A diferença. Por isso que de vez em quando é bom trocar os lugares, porque... Cliente antigo parece que o povo já começa a cagar pro cliente antigo. Ah, já é cliente antigo mesmo, né? Porra, tem que ser tratado bem, a gente trata todo mundo tão bem, né? Quer me ver no OnlyFans, é? Me é o ferido. Isso aí só Thaís Reis. Tem um OnlyFans só pra ela, só ela tem o acesso, que eu abasteço todo dia. Não, já pedi em outro lugar. É mole? Primeira coisa que vai fazer quando terminar é entrar no OnlyFans e ir pra outro reality. É mole? Ô, mano. É, Ivanild, não é de graça. Nada é de graça. Entendeu? Ainda é pago ainda, é mole. É foda, é foda. E por que que não avisa, né? Ah, o senhor poderia fazer o Pix antes da gente tá mandando motoboy? Não, tá ligado? A pessoa simplesmente não veio enquanto não fizesse o Pix. A gente sempre pagou depois. Sempre. A gente sempre paga depois. Olha, é gente que acorda com o pé direito. Poxa, pé esquerdo. Poxa, pé esquerdo. Vamos lá. 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 Bora. Segunda. Vamos lá. 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 Fiz errado. Vânia Santos. Vânia Santos. Olha ele aí. Parte dele. Parte dele tá aí. Mortinho hoje. mesmo depois do tipo 1 na piscina. Nós já não tomamos muita coisa não, velho. Nossa, tomei muita água. Estômago alto. Estômago subiu. É assim que fala, é? Apresentar a Pietra na igreja. Vocês são engraçados. Ivonilde, hoje eu tô morto. Costas e bíceps, mas hoje eu tô mortinho. Vai. Tá saindo bem, velho. Tá saindo bem, velho. Vai. A Bahia tá deixando eu morto. Mentira. Ó. Vai fazer exame de sangue, elas saem correndo. Tatiã, cara. De 40對 a B minha. neutralizou, Gostaria dooper, agora é que é assim óbvio, é logo pra viver, igual pra vir aqui né. Carai... Pode abrir, pode abrir. Pode forearm, né? Obrigado. 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 Fez limpo, é? Mulher. Fez limpo, mulher. Que mesmo que libera limpo com dois meses? É a maior queimarção, que é limpo. Obrigado. 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 O bicho vai gostar de mato, velho. Não faz nada. Você vai ver. Eu não gosto de estacionar a gostaria. Eu não. Mas eu não gosto. O que você gosta, amor? Fala. Hotel. Onde? No Caribe. Praia. Água cristalina, pelo meu pé. Não gosto de rio. Preto, pra não ver o pé. Cobra, Deus é mais. Não gosto. Eu gosto do que me sentir segura nas coisas. Meu dizia, não puxar você pra baixo. Tudo que eu me sinto insegura, eu não gosto. Por isso que eu não gosto de altura, esses brinquedos, esses trem tudo. Eu sou medrosa, não vai. Mato, é um monte de bicho, acampado. E os milímetros até fora. Eu gosto de, ó. Equilíbrio. Acordar, ver aquela janela brisa pra cima. É difícil. Agora, a pessoa acordar, pisar no chão, o pé furando nos espinhos. Dormiu horrível, porque a barraca é um corpo pra dormir. Tá maluco. Onde que é assim? Todo lugar. A barraca nunca foi confortável. Uma vez eu fui acampar na igreja, me botaram numa barraca, apareciam uma tenda de palhaço. Assim, ó. Só um pau no meio dividindo o negócio. De noite, chove, eu morro tudo de minhas coisas dentro. Eu tava aí, nadando dentro. Falei, gente, tá molhendo. Vocês sabem que é goteira dentro da barra? Molhando a gente tudo. E aí botaram assim, ó. E a barraca, ela não ficava reta. Não era alona, era pano, né? Era alona. Era alona. Era alona. De circo, lozinha. Chega branca com os deita vermelha. A única barraca circo era a minha italiana. Nunca vi igual. Eu falava, toma atrás. E você que quis, ó. A nossa barraca era de palhaço. E a barraca era top. Porque o chão não era envelado. Aí faz o córregozinho, né? Pra se chover e a água descer. Poxa, gente, se molhou toda. Molhou o colchão, molhou tudo. E eu repara, velho. Isso aí nas coisas da igreja, né? Isso aí nas coisas da igreja era tudo assim. Ai, não gosto da vida. Não dá pra mim, não. Botava toda a piada de mosquito. Porque eu tenho alergia, né? Você viu a América, né? Amor, elas estão alegras assim, ó. Não tinha... Não tinha pra mim que ser. Esqueço. Sangue bom isso aí. Morto hoje de novo. Hã? Tá dormindo? Oi. Tchau, tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Tá de ressaca quinta-feira, velho. Não é cortar, não. É só fazer o degradê. Dai tá cansado só de me ver. Deise, boa. Se escreve Deise, mas se fala Deise. Gente, quantos anos vocês estão achando que a Pietra tem, velho? Quem quiser ver ela tem que vir aqui. Não é assim, não, meu. Não tem como botar ela no carro pra três horas de viagem. Vocês estão doidos. Em três horas, vocês têm noção de tanta coisa que acontece na vida dela? Ela come, ela tem que arrotar, ela pode vomitar, ela tem que trocar fralda. Ela fala, porra, não viaja. Vai acontecer. Mas no tempo dela. Agora, quem quiser ver, vem em casa. Todo mundo sabe onde eu moro. Não tem essa. Entendeu? Não tem como ficar viajando com o neném. Vou levar pra Bahia, pra família da Thais. Não tem como, vai ter gavião. Neném de dois meses. Quem quiser vir, Tá, as portas estão abertas. Tá dando, hein? Tá dando, hein? Tá dando, hein? Tá dando, hein? Tá acabando. Tá dando certo, eu não acredito. Falta pouco. Boa, menina ruim. Vocês querem bolo? Para de falar que vocês vão me dar vontade de comer de novo. Tá pago, tropinha. Pago. Com o pé de... Puta que pariu. Hoje foi difícil. Já era. Agora é só shake do gato e já era. Quatro horas quase de treino, Vânia. Hoje foi difícil, velho. Nossa, que raiva. E aí, Fê? Ai, ai. Deus abençoe, gente. Quintou, quintou. Amanhã sextou, estaremos de volta. Agora eu vou lá pros meus stories, porque eu não postei nada hoje o dia inteiro. E também hoje tem novidade. Eu ia postar ontem, mas ontem é o dia das crianças, né, gente? Onde que eu tava com a cabeça? Hoje eu vou postar pra vocês uma novidade. Eu já tinha soltado pra vocês aqui, pra vocês saírem na frente. Que o afiliado que mais vendesse o número do sorteio ia ganhar um pique de 15 reais. E agora a gente vai começar a contar. Tá ligado? Vou postar hoje a partir do post. Hoje, daqui 15 dias, o afiliado que tiver tido o melhor desempenho vai levar um piquezão de 500 conto, velho. Além de todo o percentual que você vai fazer nas vendas, né, dos números, como afiliado. Então hoje eu vou postar pra vocês lá um Reels. Às 18 horas, fiquem ligados. Que vai ter todas as instruções bonitinho, tá? Então hoje eu vou postar pra vocês lá.